Olha o olho naquelas jovens promessas que podem acontecer no seu time. Pois bem, corintiano, você abre bem o olho que tem uns dois, três garotos aí que prometem muito, hein? Pode abraçar, pode dançar, pode gritar, pode tirar selfie. Muita selfie, selfie demais. Rá, moleque, o Corinthians é campeão da Copa do Brasil Sub-17. É campeão! É campeão! A taça indica uma boa geração que vem por aí, não tem jeito melhor de começar a carreira, né? Só que pro torcedor tem mais que isso. Ganhar título é importante, mas o mais legal mesmo nessa categoria é observar as promessas. O futuro do Corinthians joga ali, por isso que é importante ficar de olho. O que mais atrai a atenção da galera é esse aí, o camisa 4. Lembra alguém, hein? O nosso eterno ídolo. Volta, Gil, por favor! A aparência já teve, tendo 3% do futebol já tá bom demais. O Franklin, ou Gilzinho, como a galera já chama, tem personalidade de zagueirão. Esse papo de Gil aí. Então foi quando eu subi profissional pela primeira vez pra treinar. Luciano me viu, mas já me chamou de jogo quando ele me viu na primeira vez. Aí ficou Gilzinho. E o que você acha o pessoal te chamando de Gil? Ah, eu gosto, eu gosto, eu gosto. O goleiro Diego entrou em campo um pouco impressionado com a torcida. Mais de 7 mil pessoas no Pacaembu. A gente começou o jogo bem... Às vezes tem esse negócio nervosismo por causa da torcida e tal, mas depois, conforme o jogo, a gente foi acalmando. Acalmou porque tomou uma bronca do Franklin. Esse aí tem atitude pra cobrar dos companheiros e dar entrevista também. Dá medo, sente pressão, muda alguma coisa. O Ficurado é um capo ao redor, eu não tenho medo de nada. Na frente, o líder da equipe é Fabrício. Camisa 10. Pede a bola o tempo inteiro. Mas quando tá com ela no pé, é rápido o que tem que fazer. Ele é meia. Eu sei que ele é o armador do time, ele chuta bem também. E ele, o Vitinho, são as principais promessas do time. Eu joguei muito tempo futsal, então, acostumado com espaço curto. E pode ir a torcida do Corinthians, pode esperar que eu ainda vou dar muita alegria pra eles. Já começou a dar essas alegrias. Foi ele que cobrou o escanteio pro primeiro gol da final, marcado por Guilherme. E gol do Corinthians! O Fabrício também começou a jogada do gol que selou o título. Tabela com o Bilu que passou essa bola pro Vitinho matar. É do Corinthians! Chega o seu segundo gol, Corinthians, com o Vitinho! O Vitinho, aliás, que entrou no segundo tempo pra decidir, tem alegria nas pernas. É um dos queridinhos da torcida. É muito importante, né? Sempre fui corinthiano, sempre com 5 anos, 6 anos de idade. Já vim aqui no placar em Buja, já tive a oportunidade de levantar uma taça aqui. Vontade de brilhar e dar alegria pra torcida do Corinthians, essa molecada tem. A chance vai chegar. Ainda falta uma categoria antes do profissional, mas o pessoal que comemorou o título no Pacaembu se empolgou e já começou a fazer campanha. Tem tudo pra arrebentar no Coringão aí. Brasileiro tá rolando solto aí, ó. Oportunidade aí, Tite, ó. Olha a molecada aí, ó. Vale a pena, hein, ó. Vai, Corinthians! Ó, Intervalo bem.